Vamos que vamos que bora que bora, vamos entrando na live, vamos interagindo, chega pra cá. Nossa amiga continua soltando aqui os seus emojis, gente que tá na moita, desce da moita e entra na live, chega pra live, chega pra lá e chega pra cá. Bora que bora, vamos que vamos. Obrigado pelos emojis, obrigado pelos emojis, gratidão. Vamos que vamos, obrigado pelos emojis, obrigado. Vamos que vamos, bora que bora. Nossa amiga soltando os seus emojis, vamos que vamos, meu povo. Vamos chegando e vamos interagindo na live do Paião do Brasil e da Fran, chega pra cá e bora que bora, bota pra subir galerinha. Bota pra subir, bota pra subir. Bota pra subir. Bota pra subir. Bota pra subir. Bora que bora que bora. 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 Bora. Amém. Bora que bora que vamos, que vamos, vamos entrando na live, vamos entrando a gente, gratidão pela presença da nossa amiga divina, como por aqui, soltando os seus irmãos, gratidão pela presença. Vamos que vamos, meu povo, chega pra cá. Bora que bora, vamos que vamos, vamos soltar umas garrafas de água na moita pra ver se o povo corre de lá, chega pra cá. E vamos que vamos, bora que bora, gratidão pela presença, vamos que vamos. Vamos chegando pra cá, divina, gomes oficial, soltando os emojis. E você que tá na moita, desce daí, chega pra dentro da live também, vem interagir junto conosco. Chega que chega. Nove horas e cinquenta e quatro minutinhos, vamos que vamos, bora que bora. Chega que chega.